Oi gente, aqui mais uma vez pra gravar mais um depoimento da Grande Voz. Eu tô muito feliz de ter chegado nessa fase, eu que achei que eu não ia passar nem das audições. E time pré maravilhoso, com tantos cantores incríveis e pessoas incríveis também. Enfim, tô muito feliz. O depoimento é sobre o melhor ano da minha vida. E é muito difícil falar sobre isso, porque eu tive vários anos muito bons e vários anos muito ruins. E coisas muito ruins e anos bons e... Enfim. Mas eu vou falar sobre o ano de 2019. O ano de 2019 foi um ano muito intenso. Foi um ano que começou muito ruim, com um término de relacionamento mega abusivo, em que eu perdi pertences pessoais, incluindo um violão. E vou dar um conselho pra vocês. Nunca termine um relacionamento e deixe o violão na casa do ex. Nunca. Mas enfim. Depois minha avó faleceu e... Nossa, isso foi um bate muito grande pra mim. É... E aí eu tive uma crise depressiva e tudo mais. É... Mas foi um ano também que aconteceram muitas coisas boas. E uma das melhores coisas da minha vida. Depois de todas essas bads aí, Minha banda me incentivou a fazer um show. Um especial Elis Regina. Que era o meu sonho. Eu sempre quis fazer. E aí o pessoal começou a me incentivar. E eu falei... Bora! É... Eu fiz toda a parte de produção. Toda a parte de marketing. Toda a parte de correr atrás de patrocínio. Além de cantar no show, óbvio. E... Deu tudo certo. E aconteceu algo que eu nunca esperava. O Teatro Municipal de Campo Morão. Cidade onde eu morava naquela época. É... Lotou. Lotou. Não tinha nenhum lugar vazio. Lotou o teatro. E foi incrível. Incrível. Porque uma música que não tava no repertório. Que era Maria Maria. Que os meninos pediram pra tirar. Porque ela ia... Ia ter essa música num outro show. Enfim. Que eles iam fazer também. E... Eu puxei ela à capela. Porque eu queria divulgar o show dos meninos. Eu puxei ela à capela. E o pessoal levantou pra cantar junto. Cara... Aquilo me arrepiou inteirinho. Assim, sabe? Um teatro lotado. Levantando e batendo palma. Enquanto eu cantava a capela. E todo mundo cantando junto comigo. Aquilo foi incrível. E o show foi um sucesso. Todo mundo gostou. Todo mundo adorou. Só elogios. Depois disso eu fiz mais... Eu produzi mais alguns shows. Especial a Marisa. A Rita Lee. Enfim. Mas... Esse foi um dos momentos mais lindos da minha vida. E... 2019 também foi... Ano de muitas mudanças. Eu me mudei de cidade. Eu assumi o concurso na educação infantil. Que era algo que eu... Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar. Mas acabei caindo de paraquedas. E acabei adorando. Foi um ano em que eu também fiz o caminho de Itupava. Que é uma trilha que liga Curitiba ao litoral do Paraná. Uma trilha histórica. Onde passavam... Tribos indígenas. Onde depois passavam... Os primeiros habitantes. Os primeiros europeus. No estado do Paraná. E... Foi um ano... Foi um ano muito bom e muito ruim. Aconteceram coisas muito boas e coisas muito ruins. Aconteceram outras coisas muito boas nesse ano também. Mas... É isso. E... Ai meu Deus. Que ansiedade. Que ansiedade. Costas, Foi um ano claro. Portanto eu me Moreno. Foi um Um ano só masculino. But it's time I tell myself that I'll find a thing harder now But I'm gonna show you, baby, that a woman can betroth So come on, come on, come on, come on And take it, take another little piece of my heart, oh baby Break another little piece of my heart, darling, yeah, yeah, yeah Have another little piece of my heart, oh baby You know you gotta if it makes you feel good, oh yeah Looking good, I'm never breaking your heart Cause I know that I hear you right Never, 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 never hear me when I cry at night Oh, but it's time I tell myself that I'm when I can't stand the pain But ain't you holding in your arms? Are you singing once again? Come on, come on, come on, come on And take it, take another little piece of my heart, oh baby Break another little piece of my heart, darling, yeah, yeah, yeah Have another little piece of my heart, oh baby You know you gotta if it makes you feel good Baby, 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 baby Oh, yeah Mmm Oh, yeah Mmm O que é isso?